sistema representativo, onde você vota e os seus representantes dentro de um livro de regras que é a Constituição, fazem leis. Isso é o que se entenderia por democracia, mas no Brasil não. Se os seus representantes, se eu voto, os seus representantes eleitos vão lá e fazem uma lei dizendo que não pode ter porte de maconha é crime, e isso não vale, o que vale é a decisão do STF dizendo que porte de maconha até 40 gramas não é crime, mesmo que tenha uma lei diferente. Então, democracia deixa de ser sinônimo de democracia representativa. Quem diz a lei não são os representantes que você elegeu para fazer as leis, é assim no Brasil. Democracia deixa de ser sinônimo de algo que era para ser democracia, igualdade perante a lei, igualdade perante a lei. Todo mundo, não importa a sua cor política, a sua filiação partidária, a sua filiação de ideias, todo mundo é igual perante a lei. O que interessa são os seus atos. Se os seus atos são os mesmos do seu vizinho, você será absolvido ou condenado da mesma maneira que o seu vizinho. Mas não, você sabe que se você é inimigo, se você fala mal do regime, os seus atos serão condenados. Se o seu vizinho fala bem do regime, o mesmo ato será ou ignorado ou mesmo premiado. Devido ao processo legal, ou seja, direito de ter testemunhas, de o advogado ter acesso aos autos, ser bem tratado pelo juiz, ter o seu julgamento feito por um juiz imparcial, que não tem interesse direto na causa, tudo isso deixou de existir. Um país como o Brasil, num país, em outros países também, que sofreram essa mudança de eixo da democracia. Então, a democracia deixou de ser uma palavra que resume esses vários institutos, que há mais de 200 anos se entendem como integrantes da democracia. Eleição limpa, sistema representativo, onde as leis são feitas pelos representantes do povo. Separação de poderes, outro tema importante. Igualdade de todos perante a lei, e não a justiça dos amigos, devido ao processo legal e outros elementos. Liberdade de expressão, obviamente, também. Sempre se entendeu como um dos elementos que perfazem necessariamente a democracia, totalmente relativizado. o que você tem é uma democracia que tem tudo, menos aquilo que tem tradicionalmente na democracia. Então, é um restaurante italiano que não tem espaguete, não tem lasanha, não tem rigatone, não tem ravioli, não tem parmegiana. Então, continua se chamando restaurante italiano essa democracia. Aí você entra, tem o quê? Tem, enfim, provavelmente vários pratos chineses, vários pratos russos, vai ter o pato de Pequim, vai ter aquele borscht, que é uma comida ali da Europa do Leste, não sei se tem na Rússia muito, acho que tem um pouco. Mas, vem cá, o pessoal italiano tem espaguete? Não, não tem. O que é isso? Espaguete? Não, está preso. Está querendo espaguete? Está achando que você está onde? Então, democracia virou isso, questão anti-italiano, que não tem espaguete, que não tem lasanha, que não tem rigatone. Bom, o certo é que os Estados Unidos, ao não aceitar a proclamação de vitória do Maduro, da justiça eleitoral venezuelana, e ao reconhecer que houve uma vitória da oposição, os Estados Unidos já reconhecem isso por comunicados oficiais, governo americano, governo Biden, eles se colocam aí numa, está aí um pouquinho justa, mas é o problema deles agora. Qual é a diferença entre o povo venezuelano, que se sentiu lesado e saiu às ruas, contra o Maduro, e os americanos, que se sentiram lesados e saíram às ruas, a favor do Trump. Ah, invadiram o Capitólio? Não podia, não, não podia. Mas qual que é a origem disso? Qual que é a origem disso? Será que foi um sentimento de terem sido lesados na eleição? Então, oxalá que, após tomarem essa posição a favor da verdade eleitoral na Venezuela, as pessoas aí do governo Biden, enquanto chegar na eleição agora, em novembro de 2024, fala assim, pô, hoje vamos ter que contar os votos, né? Vamos ter que contar um por um aqui, quem votou em quem, e a gente vai ter que dar o resultado, né? Porque a gente já disse que tem que ser assim na Venezuela, então, bora fazer o mesmo nos Estados Unidos, né? Isso, será que vai dar? Então, enfim, tudo diante, né? Coisas que não estão comprovadas, mas não estão comprovadas, né? porque até agora não foram a fundo as investigações, que talvez sejam desmentidas. Mas, o certo é que existe toda essa coluna aí de fraudes eleitorais que sempre causam problema, e que sempre tem sido objeto de manipulações por parte de determinadas elites políticas que acham que democracia é apenas a palavra que elas usam para excluir os seus opositores. Como tem sido feito nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não estão aqui no nosso título, mas, claro, estamos falando dos Estados Unidos. Então, ah, o Trump é antidemocrático e tal, isso é uma das principais acusações contra o Trump. O que é isso? É pintar um X na porta do Trump. Isso aqui é inimigo. Mas, vem cá, o que ele fez de antidemocrático, né? Pedindo que os votos sejam adequadamente contados, isso é antidemocrático, né? O certo é que, né, esse X está na porta dele, né, para os efeitos que possa ter. Bom, então, nós temos essa, esses casos de fraude mais ou menos, né, explícita ou alegada em eleições muito importantes com as consequências que tem. E, existem, existem outros tipos de, fraude eleitoral ou de inverdade eleitoral. E aí, são os que afetam mais, hoje, por exemplo, o Reino Unido. O Brexit. O que foi o Brexit? O grande tema do Brexit foi imigração. Brexit foi, a votação sobre o Reino Unido sair ou não da União Europeia foi em 2016. Em 2015, tinha havido uma imensa onda de imigração proveniente, sobretudo, do Oriente Médio, rumo à Europa, mais de um milhão de pessoas chegaram de repente, todas queriam ficar na Alemanha, porque a Alemanha abriu as portas, e a Alemanha, meio que sentindo-se dona da União Europeia, falou, não, a gente tem que dividir isso com todo mundo, cada país vai ter que ter uma cota, receber uma cota de imigrantes todo ano. Alguns países disseram que não, de jeito nenhum. Começou a ter uma discussão, se você disser que não, você não vai poder ter os outros benefícios da União Europeia, queriam de repente, olha, isso aqui não estava nos tratados, não interessa, você vai ter que absorver tanto uma cota de imigrantes por ano, os ingleses se assustaram com isso, não é para isso que a gente está na União Europeia, e foi o grande tema, claro, vamos sair, porque senão a União Europeia é um esquema que daqui a pouco vai te obrigar a absorver uma quantidade ilimitada de imigrantes, não é o que os ingleses quiseram, eles votaram, apertaram, mas votaram, de acordo com as regras, aproximadamente 51% pela saída da União Europeia, o Brexit, e no dia seguinte as elites britânicas começaram a tentar enrolar, mas não conseguiram enrolar completamente, e houve, na prática, uma saída do, na letra, uma saída do Reino Unido da União Europeia, mas o tema principal não foi tocado, que a imigração, continuou havendo uma imigração maciça para o Reino Unido, independente ou não dessas cotas europeias, a sociedade está sendo destruída pela imigração ilimitada, o que as pessoas, o que levou as pessoas a votarem no Brexit, está aí, agora estão aí os imigrantes, reinando em cidades e bairros inteiros, em muitos casos cometendo violência, todos são violentos? Não, mas, infelizmente, muitos são, e os cidadãos britânicos, então, vem cá, o que é isso? Por que a gente votou no Brexit? Então, tudo que foi feito ou não feito desde 2016, principalmente agora, a arte desse governo trabalhista que acabou de assumir, não deixa de ser uma fraude, porque não é isso que os britânicos escolheram. Bom, um outro exemplo disso, que me ocorre, que tem muito a ver também com Venezuela e com aquilo que está acontecendo nas nossas fronteiras, que é o plebiscito na Colômbia, em 2016. Em 2016, parte da elite política colombiana queria se dar bem com uma espécie de acordo com as FARC, com os guerrilheiros narcossocialistas das FARC, presidente Santos, que era presidente da Colômbia naquele momento, queria fazer um acordo com as FARC para, digamos, em troca que as FARC depusessem as armas, passarem a ser um partido político normal dentro da política colombiana. O que significava na prática repudiar toda a luta que tinha sido feita contra as drogas na Colômbia, que tinham salvado a Colômbia do esfacelamento por causa do narcotráfico e das guerrilhas marxistas narcotraficantes. Então, o governo colombiano do presidente Santos fez um acordo com as FARC e submeteu a plebiscito da população. E os colombianos rejeitaram, também, por uma margem pequena, mas rejeitaram, mais de 50%, a regra era essa, rejeitaram o acordo, falaram, não, não queremos, achamos que esse acordo não vai ser cumprido, isso vai beneficiar as FARC, não queremos que as FARC foram guerrilheiros, sequestradores, assassinos durante tanto tempo, tenham um espaço no nosso processo político democrático e, democraticamente, rejeitaram. Mas, a elite, essa parte da elite colombiana pró-FARC não aceitou, não, pois é, o povo não sabe votar e tal, e deram uma mexidinha no acordo e aí apresentaram o acordo para o povo de novo, não, para o Congresso, conseguiram arrumar lá uma maioria parlamentar, não sei como é que se arruma uma maioria parlamentar na Colômbia, talvez seja semelhante a como é no Brasil, embora acho que não é tão ruim, mas conseguiram e aprovaram um acordo com isso, todo aquele processo de acabar com a guerrilha narcossocialista foi jogado por água abaixo, volta a haver terrorismo na Colômbia, volta a haver uma esquerda narcotraficante que acaba chegando ao poder com o Petro em 2022, né, e está aí agora como um dos grandes elementos de suporte ao Maduro, por quê? Porque fraudaram, digamos, o resultado de uma eleição, que fraudaram a eleição, mas fizeram com que essa eleição não valesse. Então, isso tudo nos mostra que existe uma morfologia comum nesses países, existe um governo mundial que manda fazer isso? Não, mas existe hoje um habitat político que, por uma espécie de seleção natural, está favorecendo esse tipo de armação, esse tipo de regime que se apresenta como democrático, mas que viola os princípios básicos da democracia, democracia representativa, votos sendo devidamente contado e computado de maneira limpa, liberdade de expressão, liberdade de associação, viola tudo isso, Estado de direito, devido processo legal, regimes que violam tudo isso, continuam sendo considerados democráticos, mas que, desculpem abusar dessa imagem, mas que passam o tempo todo marcando de X a parte, a porta de grande parte dos seus cidadãos, que são cidadãos que não merecem mais nenhum tipo de proteção aos seus direitos, porque são considerados inimigos daquele regime, ou seja, o oposto da democracia, onde a lei é igual para todos e se existe alguém infringindo a lei, você vai lá, tem o processo, tem defesa e tudo isso, ter a sua porta marcada com X, a sua rede suspensa, o seu passaporte cancelado, o seu tonuzelo sentado por um mecanismo eletrônico. Oi, pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso, o meu curso de louva política, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política, tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais, isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental, isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento e o conhecimento é que conduz à liberdade, conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer, conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado como um curso definitivo, não, é um processo do qual você vai participar, um processo do qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Então, aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço! O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura, de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica. Para nós, não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Legenda Adriana Zanotto